Engajada no combate à delinquência, a Associação de Lavadores de Carros de Angola promoveu uma mesa redonda com base no tema Pensar Segurança Pública, uma iniciativa que visa consencializar os associados a não enveredar no mundo da criminalidade. O objetivo desta mesa redonda foi praticamente pensarmos em segurança pública, porque ainda não temos uma grande responsabilidade em segurança pública. Então não vamos sugerir essa responsabilidade na Polícia Nacional, mas sim nós como jovens da sociedade civil também temos uma responsabilidade acrescida. Estamos aqui com este programa de mesa redonda que vai a todos os municípios e todas as províncias, para assim todos nós jovens pensarmos sobre segurança pública. Os participantes consideraram positiva a iniciativa e partilharam os conhecimentos absorvidos. Conseguimos, na verdade, absorver algumas cenas do tipo, coisas que não sabíamos. Eu confesso que eu não tinha noção da diferença que existe entre delinquente e criminoso. Em função dessa mesa redonda, consegui absorver-se com isso. O tema para mim foi muito pertinente, foi muito pertinente porque aprendi muita coisa que na verdade não sabia. Foi muito bom ouvir porque bebi um pouquinho e daquele pouquinho que eu bebi, quando eu chegar em casa, vou transmitir também a ausência. Já o porta-voz do Comando Provincial de Luanda, Superintendente-Chefe Nestor Goubel, discorreu sobre como deve ser a relação entre a polícia e o cidadão e quais os elementos principais para manter a cordialidade entre ambos. A relação polícia-cidadão deve faltar, obviamente, pelos princípios que a própria Constituição orienta. A polícia é uma reserva moral, é um braço de segurança pública de qualquer país. E, obviamente, nessa perspectiva de salvaguardar a ordem de tranquilidade pública, a ordem interna, ela tem um conjunto de tarefas. Muitas das vezes é incompreendida porque é a nossa tarefa manter a ordem, é a nossa tarefa impedir que os miliardes ou que as pessoas tenham comportamentos que comprometam a segurança pública, sobretudo, e também os comportamentos recriminados. Portanto, ou seja, é de prevenir, mas também de reprimir. Obviamente, a ALCA deixa aqui um sinal positivo por ser uma associação muito jovem e também congrega no seu seio lavadores de carros. Os lavadores de carros eram vistos até há bem pouco tempo como indivíduos cujo comportamento era sempre da alteração da ordem. Então, estavam um bocadinho voltados para práticas criminais e hoje a ALCA já consegue provar que não é bem assim. Como a criminalidade pode destruir a vida do cidadão e, consequentemente, uma nação, e a diferença entre criminoso e delinquente foram os temas que os psicólogos Xano Moreira e Consenção Ventura abordaram durante o encontro. Nós trouxemos aqui o tema como a criminalidade pode destruir a vida da juventude e, consequentemente, o país. Não é porque tem sido dito que a juventude é a força motriz de uma nação e nós somos claramente parte de um sistema. E, como parte de um sistema, devemos nos sentir importantes. E quem entra para o mundo da criminalidade não tem ganhos positivos, não é só ganhos penosos, que vai ser a morte ou a prisão. Este assunto veio fazer uma reflexão daquilo que são os perigos que a nossa sociedade tem vindo a viver. Fala-se do aumento da criminalidade e várias tipologias de crime que ocorram maioritariamente na juventude. Então, o dia de hoje vem ser uma reflexão para analisarmos até que ponto a juventude também contribui de forma negativa no aumento da criminalidade. O evento, que decorreu no anfiteatro do Marco Histórico de Quifangundo, culminou com a venda e sessão de autógrafo de um livro voltado à segurança pública e vai ser estendido até as demais províncias do país.